Ainda não é nada. Olha, queres ver ali o pavilhão do gajo das ferramentas? Aí desse lado não me parece a viável um distúrbio. Centenas todas zebradas e o peneco. Olha ali aquele pilhado. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Aí o muro parece que foi demorido. Totalmente arrasado aí. És capaz de me explicar como é que este muro foi arrancado? Como é que é possível? Porém para cima? Daqui é TSP mais ou menos. Dias que a bateria não se dá a baixo? Não te esqueça. Ai, com caraças. Ih, na casa aí está velho. Olha, aqui é o meu escapô. Está ali mais. Eia, com caraças. Como é possível? Que cena. Ai, isto é de loucos. Ai, eu posso estar ali? Ah, não se parque é nada. Ah, não se parque é nada. Na verdade ali. O que é isso? Elas estão. Os cabos já estão de alta tensão. Uou. Uma coisa esperta. Como é possível? Agora já se vê o outro posto. Já estou ali a vê-los. Agora já se vê. A estrada também já se vê. Já estou ali a vê-los. Estão ali. Está boa. Pois é. Eu não tinha visto o moinho. Também está a cair. Eu quero essas. São tritos. Olha a árvore. A chaparia toda. Já está. As árvores ali ficaram todas. Oh coitinho. Ei-há-cum. Agora que se vê bem. Estou. Não está nada. Estão. 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 Ele turvou... dificilmente. É, mas quando ele turva assim, por culpa de turvoada ou assim de coisa, é difícil. Pode ser que sim, mas... Vá. Tá bom, um beijito, filho. Até amanhã. Ei, o teu armazinho desapareceu. Desapareceu? Arrancolhe as paredes. Ei, onde eu vinha comprar ração, pode ir a mais. Foge. Isto é um impacto extremo. Como que é? Que destruição. Tu? Olá. Você está junto, José? Tu? Estas-me a ouvir? Estou a ficar assim horrível. Estou. Eu estava a dizer para a semana. Queres que eu vire? Estas aqui estão bem. Literalmente podadas. Fogo. Ela. Como que era? Olha aí? O que era isso? Olha aí.